Música Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Bastidores do CBLOL Hoje é nosso episódio 5, aí nosso dia 1 da semana 3 e hoje tem clássico Hoje abrimos com o Pain vs CNB e logo depois Red Carrots contra Kabum Eu tô indo pro estúdio e lá vou pegar uma palavrinha dos jogadores, vou pegar uma palavrinha dos casas, fazer o bolão e mostrar tudo pra vocês Então me acompanhe e bora que bora pra mais um dia de Bastidores Ó pessoal, vou mostrar o nosso almoço de hoje pra vocês, ó, salada, arroz, arroz integral A Cris tá comendo um feijãozinho, ó, e sim Cris Deixa eu ver o que tem aqui Aí ó, farofinha, uma polenta, macarrãozinho com umas linguiças Não posso mais comer linguiça Cris, por causa da gastrite A médica falou que faz mal, gastrite não, refluxo Falou que faz mal pro refluxo e eu não posso mais comer E aqui um franguinho com o creme de milho E aqui como sempre, um suco que tem mais açúcar do que o tang O chefe tomando água, esse cara é natural absurdo e uma coquinha Então, partiu comer, o pessoal tá comendo aqui já, ó, o pessoal da Penha ali comendo Junto com o melão e o Toboco enchendo o saco e aqui o GSTV e o Skit também Então, partiu comer Vamo lá, balão dos casters Vamo começar com o meu Mito Amade, é com Dragon Citrus Oi, tudo bem? Nós entraremos agora, daqui a pouco, pra fazer Pen e CNB Qual será o resultado? 2x0 Pen, indubitavelmente Indubitavelmente... o que significa indubitavelmente? E logo depois nós temos Red Cannabis contra Kabum Aí é mais indubitavelmente 2x0 ainda 2x0 Red Bull Beleza, então deixa eu mudar aqui pra aí Aqui assim ó, fica mais bonito Gustavo TV Oi Tudo bom? Pen contra CNB 1x1 1x1, Red contra Kabum 2x0 Red, tá bom Cris Eu Pen contra CNB 1x1 Red contra Kabum Red Red Dócio Pen contra CNB Finalmente Não tá forçando empate, mas vai ser empate Vai ser empate Red contra Kabum 2x0 Red 2x0 Red Mesma coisa Skit 1x1 e 2x0 Red Tabaco 2x0 CNB e 2x0 Red 2x0 CNB e 2x0 Red, anti-Pen né velho Melão 2x0 Pan e 2x0 Red Aí não mete esse louco Por que mete esse louco E eu vou no mesmo louco do Melão Eu vou de 2x0 Pan e 2x0 Red 2x0 Red É E é isso Espero que eu acerte dessa vez Por que semana passada só a Cris apostou empate da Pan E a Cris acertou Não sei como Não sei como ela acertou aquele empate, mas tudo bem Então... Isso que é um bom louco É, eu vi a Cris com uma mala preta por aí, viu? Do... 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 E hoje eu vi o Ronaldo... o Ronaldo passou Tirou uma foto com o Toboco ali Eu não sei né velho Quem me dera Quem me dera ele tivesse tirado uma foto com ele Quem me dera ele tivesse tirado uma foto com ele O Luque ali O Ficase que eu tenho Camisoide Sensei Sharps Tendo foto pra divulgar, rap Pode divulgar Nossa eu sou um personagem Tô Lhão Vai mãozinho E do outro lado Nós temos os... O time do Ronaldo O time do Ronaldo Os Vos Olha o carry que não tá aqui O Ronaldo da CNB O Ronaldo tá chegando aí Ah é Tá bom Nervinha Lepão E o Rolete Olha que menino bonito, velho Olha Tô dando um zoom na tua cara, mano Ele não parece o Shrek Não Aí pessoal Acabou agora então O PEN 2 CNB 0 E o Chap Tá feliz? Tá legal Feliz porque era bom jogo Foi jogo não Não tinha sentido Ter tido um grande jogo E eu vou tentar falar agora pro pessoal do CNB Quanto da PEN Vamos ver o que que rola Bom galera Então tô aqui agora com o Mitch Conversar um pouco com ele Sobre esse 2x0 Que vocês conseguiram pra cima da CNB Vamos falar um pouco do primeiro jogo Quero falar primeiro daquela inversão Que a CNB fez levar a torre do inibidor Aos 3... Aos 8 minutos O que nos surpreendeu vocês? Era uma fuga deles pra sair da botlane Do gank de vocês level 6 A composição Que que foi que aconteceu ali? Foi muito bom Bem jogado por eles Porque realmente a partir do level 6 a gente tinha uma força muito grande de Shane Pelo próprio Olaf também A pressão na botlane era bem grande A gente fez um draft um pouco voltado pra aquilo A gente sabe Tinha noção disso Mas eles fizeram muito rápido A menor resposta seria Colocar o loop Pra voltar E deixar o Matsukazu armando no bot A gente reparou Que a vantagem que o Mario conseguiu construir Foi de 2 levels Se a gente tivesse conseguido fazer que o Que o Matsukazu ficasse no bot também A gente teria 2 campeões com 2 levels a frente E aí o jogo teria sido mais bem definido Por que que você acha que demorou um pouco? Muitas vezes vocês estavam tentando entrar Vocês não conseguiam Luta na selva Vocês não conseguiam matar Faltou um pouco de dano ali Na hora de transição mid game Ali a comp cai um pouco Deu uma falhada ali Parecia que não ia entrar É A nossa condição de vitória Depois que a gente tinha pegado 3 zagões A gente poderia ter transitado pro barão É um pouco difícil mesmo Principalmente quando ele tava com pacote Pra ele conseguir fazer aquela linha de defesa com pacote Então era um pouco complicado A partir do momento que a Escocia Pegar o item de penetração de armadura Aí a gente tinha potencial Pra poder matar a front line deles Reconhecer isso e acabar com o jogo Aí no final do jogo O nosso querido amigo Cami Contribuiu em acertar um pouquizinho no final Tá mais da hora, né? Tá mais da hora do acertar Obrigado, é isso que o senhor fala Não precisa ser gentil A gente não conseguia finalizar o jogo Quando acertava nem um pouque Mas aí quando acertou também, né? Tirou, nossa, 30% de vida ali É o Carmo é muito... Gente, o Carmo é forte late game, tá? Não é fraco late game É forte, boneco dá muito dano Carmo muito, gente É bom, a suporte também, rapaz Beleza, obrigado então Valeu, vou deixar aqui, ó Esse foi o Meet Esse foi a participação especial do Cami Tá viajar agora, Cami? Eu fiquei sabendo Pra onde você vai, cara? Ah, esse aí... Nova York Ele tá pra Nova York Eu vou pra Nova York É meu rolê de fim de semana aí pra Nova York Como assim? Você vai pra Nova York? Ele vai pra Nova York Ah, bom Vai pra Floripa? Vai voltar pra casa, né? Pra Brasília Brasília mesmo, legal Então boa sorte, boa viagem Valeu, vocês estão líderes agora E aí, continua líder ou a Red vence agora? Tô torcendo um ponto tipo a Kabum aí, né? Vamo Kabum Beleza, valeu Valeu, galera Esse foi então o Meet e o Kami participando aí na entrevista do time da FEM E vamos conversar agora com alguém da CNB Bom, pessoal, tô aqui agora com o Minerva, caçador do time da CNB O jogo não foi tão bom quanto vocês esperavam Foi uma derrota Mesmo assim, vamo lá Vamo conversar sobre aquele primeiro jogo Primeiro eu quero entender o seu lado da história O que aconteceu naquela inversão que vocês fizeram aos 8 minutos Que vocês conseguiram levar a Tier 3 Era realmente pra fugir um pouquinho da comp deles no Level 6? Aquele Olaf do Shen? É... A inversão foi porque Ash e MF nível 6 Tem uma pressão muito boa bot E com a inversão você acaba que às vezes você consegue matar o top E puxar todas as torres Com isso você deixa o top muito atrás E acaba esquipando o nível 6 do bot Que é Ash, MF, Ash, Mouse High, essas coisas assim E é muito bom Só que nessa inversão eu não sei bem o que que houve Que o Lab ficou dois níveis atrás E de acordo com o jogo O... A vantagem ia se estendendo cada vez mais Uhum E com isso O Shen tinha mais, mais, mais presença Por fato dele ser um Shen Ele já, já tinha mais Porque ele tinha o TP mais a ult pra acompanhar Sim E também nós jogamos não tão bem E isso ajudou também E me diz uma coisa Segundo jogo É... Qual que era o momento? Teve um momento Ah, você pegou o Heksai Eles vieram de Ivern É... Eles já tinham na verdade o Ivern Você pegou o Heksai em cima do Ivern O porquê da escolha desse matchup E o porquê vocês não tavam conseguindo entrar Vocês tinham a iniciação O Dinho abria Você tentava entrar pra levar a bola do Iriana Mas o Lab por exemplo Não conseguia entrar em nenhuma luta Que a gente tinha que era difícil Ele ia tentar chegar Já tinha tipo Perdi a vida inteira Sinceramente Acho que o pique de... De... Heksai contra o Ivern Foi um pique muito ruim mesmo Mas acho que naquela situação ali O... A gente achou que A Heksai ia ser melhor Mas acabou que Não foi Foi uma opção muito ruim Na minha opinião Porque Uhum Mesmo tendo pressão Das três lanes Eu não conseguia fazer muita coisa Na... Na jungle dele Então Acho que Heksai não foi um pique muito bom Tá Muito obrigado então Boa sorte pra você agora É... Semana que vem vocês enfrentam quem? Você sabe? Acho que é a Red Oh, legal Jogão Então boa sorte, valeu 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 então galera Esse foi o Minerva falando um pouco mais aí De como foi pra ele O jogo entre CNB e PEN Eu vou agora descansar Que vai começar a partida entre Red e Kabum E depois vou pegar uma palavrinha dos jogadores Tanto de Red quanto Kabum Beleza? Valeu É isso mesmo galera Acabou então agora O jogo entre Kabum e Red Cannons Acabou vencendo por 2 a... Desculpa A Red acabou vencendo por 2 a 0 E garantiu mais três pontos É líder e eu vou lá fora tentar falar com os jogadores No bastidor Ver quem vai dar entrevista pra mim Quem não vai E é isso aí Vamos que vamos Esse tique de cabelo tá que nem eu Tá pior que eu Mano, é que meu cabelo tá horrível Acho que tá melhor Tá bom tomorrow Tá legal Eu gosto do seu cabelo Vamos lá galera Então eu tô aqui com o NECA Acabando de sair da partida Infelizmente não deu pra vocês NECA ainda tô com três pontos A situação ainda não é complicada na tabela Mas converse um pouquinho comigo Sobre primeiramente o primeiro jogo O draft da Red surpreendeu você Jogando o Mauserar pro mid Umas coisas... O René que tão trazendo coisas Que já apareceram um pouco lá fora Mas são um pouco diferentes Surpreendeu Surpreendeu na verdade o René Porque a gente já tinha treinado com o René Só que era matchups diferentes Eles deram um blind René Na hora do draft A gente ficou meio confuso Na hora de O que vai picar O que não vai picar Mas aí a gente viu Lá na hora que a pop Poderia ter sido a melhor opção Mas depois do game A gente conversou um pouco mais Algum outro campeão que escale assim Conseguir jogar com o René Poderia ter sido uma outra opção Mas acontece É uma coisa que a gente tem que aprender Com isso Com certeza E a gente tem que colocar em prática Em treino Porque tá aparecendo Pics novos Cada semana que passa LCK, LCS Tá aparecendo pics novos Jeitos diferentes A LCS europeia é uma loucura Toda hora tem Camila e Midi Agora fizeram parece Eu não gosto muito da LCSU Mas Os caras são loucos lá É São tipo a China Quando tu faz aquelas loucuras lá Lembra? Sim, sim Mas a gente tem que aprender Porque são estilos de jogos diferentes E isso a gente tem que implementar Pro time também Isso demora Uma, duas semanas Pro time inteiro pegar E a gente ainda tá um pouco atrasado Pra poder implementar esse tipo de game A gente ainda tá pegando sinergia em time Hoje eu fiquei bem feliz Com a derrota Porque até o final A gente jogou em time A comunicação dos meninos Tava muito boa Os dois jogos davam pra vocês vencerem Não foi nada tipo Meu Deus, impossível Acho que É, então Eu fiquei feliz por isso Foi um step up muito grande pra gente Porque as duas últimas semanas Que a gente tava tendo Nossos treinos Não passavam nos 20 minutos E Isso acabou pesando um pouco E essa semana Que a gente deu um step up A gente conseguiu vencer um treino aqui Um treino ali E tal E os meninos estão se endireitando Agora é a hora da gente Começar a moldar a estratégia Realmente Começar a engrenar nisso Porque todas as engrenagens Estão rodando de acordo agora Legal, e qual que é Qual que é esse propósito então Da Kabum Pra esse primeiro split É garantir a laga pro segundo split É buscar um playoff É entrosar o máximo que der Pro segundo split vir forte Como é que tá o pensamento Da Kabum aí? Olha Honestamente O pensamento da Kabum Como organização Eu não consigo dar um feedback Porque é deles Só que O meu como time Como jogadores A gente dá o máximo que a gente pode Aprender uns com os outros Nesse split Pra se caso eventualmente A gente continuar junto A gente continuar junto Como um time E continuar nossa amizade Que a gente é muito amigo Beleza Então galera Esse foi o NEC Acabou, muito obrigado Boa sorte Valeu Valeu então galera Esse foi o NEC Vou ver agora Seu conversa com alguém Do time da Red Querendo ver quem tá livre Lá pela imprensa Pra conversar comigo Bora que bora Olha o pessoal Que eu encontrei aqui passando O Dildi Oi Primeiramente feliz com a vitória? Feliz 3 pontos A gente é líder com 9 pontos agora Temos que continuar É isso mesmo Quero conversar com você um pouquinho Primeiro sobre o pique da Lulu Eu gosto da Lulu Você não está falando Do pique da Karma Não Você jogou 5 vezes de Karma Não tô nem aí Mas primeiro A Lulu Por que que ela vai voltar a aparecer? Não vai? Era só situacional pra esse jogo? A Lulu tomou um buff No novo parque CT.2 A Zorara está ficando Ainda mais forte E a Lulu É muito bom contra a Mazaar Porque ela pode matar Os bichos de Mazaar Em um auto-ataque E você pode cancelar Também o ultimate Como o W dela Aham Então ela é muito de boa A gente só picou ela Pra farmar de boa bots E também ela é muito boa Quando as pessoas querem fazer um dive Ah sim O que aconteceu com o bot Foi Que dive atrapalhado deles no começo Vocês quase saíram com as kills ali Sim É o ponto de pique a Lulu Porque a gente sabia Que o plano do jogo Estava pra jogar pro topside A gente tinha um Jace A gente sabia Desde que começou Que eles não vão jogar bot Então a gente precisa De jogar uma bot Safe Claro eles tem um Mazaar Claro eles tem um Bows Que é muito forte A gente não pode conseguir Uma vantagem contra isso Sim Então a gente só vai jogar O farm A gente só vai jogar uma com Que não pode morrer Depois de um dive Então Lulu Israel Perfeito por isso Muito boa Muito bom o pique de Lulu E uma coisa Vocês mudaram um pouco O estilo de vocês Da semana passada pra essa Porque primeiro jogo Vocês adaptaram o Mazaar pro mid Trouxeram o Renekton Agora Lulu Vocês saíram um pouco Daquelas mesmas escolhas Tentaram mudar um pouco Ou tava tentando esconder tática Porque semana que vem tem CNB Depois tem Pain Depois tem Cade E a gente está tentando coisas Com certeza Como o pique do Renekton E o pique do Mazaar Mas eu acho que enfim A gente sempre vai tentar Se focar no objetivo Você pode ver no jogo A gente não vai tentar Pegar aquilo Para fazer um snowboard A gente vai focar no objetivo Como jogar uma com Assim qualquer boneco Que a gente vai jogar Se a gente vai focar No objetivo da com Como jogar Se você dá Sitch Se você dá Pok Se você dá Kite A gente vai saber Jogar KKK Então talvez não Uma partida tão boa Para assistir Porque não tem muito kill Mas para a gente É assim que a gente está melhorando Eu acho que Isso mostra que Na macro O Renekton é um time muito forte Muito forte mesmo Obrigado Dildi então Sou eu Dildi galera Seu Youtube vai estar lá Na descrição Se você quiser conhecer Você está começando uma série Mostrando a vida do Dildi Pode mostrar o menino aqui Do outro lado da câmera Mostra ele É ele que está gravando? É isso Ele está gravando tudo para vocês Então eu espero que você vai gostar Acesse aí Eu vou deixar o link para vocês Obrigado Dildi Boa sorte no resto do CBLOI Valeu Tchau É isso galera Então esse foi o Dildi Ele está fazendo uma série bem bacana Para o canal dele também Mostrando um pouco da vida dele Contando a história dele Eu vou deixar nos comentários para vocês E eu espero que vocês tenham gostado Dessas entrevistas Valeu